Com barulhinho do grave tu joga short Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Brota novinha que chegou o seu momento Pro MCC demonstra o seu talento Pro DJ do baile mostra o seu talento Com barulhinho do grave tu joga short Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Brota novinha que chegou o seu momento Pro MCC demonstra o seu talento Pro DJ do baile mostra o seu talent Napinha, 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 napinha Cretinela passa a buceta na pica Ela sente quica Cretinela arrasta a buceta na pica Ela sente quica Com barulhinho do grave tu joga shorta Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Pra tá novinha que chegou o seu momento Pro MCC demonstra o seu talento Pro DJ do baile mostra o seu talento Com barulhinho do grave tu joga shorta Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Pra tá novinha que chegou o seu momento Pro MCC demonstra o seu talento Pro DJ do baile mostra o seu talento Novinha, 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 novinha Movimentar, 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 trego, piranha Novinha, 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 novinha Cretinela passa a buceta na pica Ela senta e quica, cretina, ela arrasta a buceta na pica Ela senta e quica, cretina, ela arrasta a buceta na pica Ela senta e quica, cretina, ela arrasta a buceta na pica Ela senta e quica